O meu combustível pra continuar Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias O meu alicerce pra não desistir Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir Tá tão complicado pai, eu confesso eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado pai, eu confesso eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar Funciona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Ah, és o meu alívio Tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio As 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 o meu alívio